A gente erra todo arremesso que a gente não tenta. Quando você não pensa em desistir, o sucesso é inevitável. Então, você pode ter momentos de dificuldade que você acha que você não vai suportar, ou que você não vai chegar, mas o importante é não parar. Quando você para, você não vai a lugar nenhum. Se você der o próximo passo, por menor que seja, você está indo adiante, você está se movendo adiante. Então, nunca pare. Tenha fé em Deus e Deus vai te honrar.